Olá, amigos e amigas do canal da Classificarros, sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar para vocês essa linda Honda HR-V, veículo com motorização 1.8 na versão EX. Ano 2016 está sendo anunciada sobre o nosso serviço exclusivo direct, que coloca você e o proprietário desse belo veículo em negociação. E para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site que é o classificarros.com. Você que está buscando um SUV completo de série, um veículo de muita qualidade, a HR-V é uma excelente opção. Ela traz de série faróis com lâmpadas halógenas, faróis de neblina, um veículo extremamente completo, vocês acompanham comigo todos os detalhes. Traz rodas de liga leve, aro 17 com perfil do pneu 215-55, seus pneus estão em bom estado. Traz indicadores de seta no retrovisor. O seu revestimento interno é feito em tecido. Ela conta com vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, bloqueadores de vidro, ajuste elétrico dos retrovisores, banco do motorista com regulagem de altura, soleiras personalizadas, controle eletrônico de estabilidade. Veículo com pouco mais de 48 mil quilômetros rodados. Traz uma central de entretenimento original Honda, com conexão Bluetooth e um áudio MP3 de excelente qualidade. Abaixo temos os controles de ar-condicionado, ar-quente e desembaçadores, câmbio automático, freio de mão eletrônico, cintos de segurança com regulagem de altura, airbags frontais. Ela ainda conta com um volante revestido em couro multifuncional, com os comandos de MIDI e da função Bluetooth, comandos de piloto automático, tudo isso aliado a uma assistência de direção elétrica, um veículo muito leve, macio e gostoso de guiar, que vale a pena conferir de perto. Na parte traseira temos encosto de cabeça para todos os ocupantes, junto com o cinto de três pontos, o banco traseiro da HR-V é um banco bipartido, irrebatível, e também conta com sistema Isofix, para facilitar a fixação de cadeirinha, além de uma excelente amplitude interna. E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. A HR-V também conta com câmera de ré, um amplo espaço de porta-malas com iluminação. Gostou do veículo? Quer conhecer um pouco mais de perto? Agende uma visita com o proprietário. Tem veículo na troca, precisa de financiamento? A classificarros pode entrar na negociação para viabilizar o negócio. Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florencia, número 410, no Jardim Guanabara. O nosso telefone de contato é 19-3243-6665. E essa é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.